Oração de suplicardente aos santos anjos. Deus onitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo. Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escudo Nós vos suplicamos Defendei-nos com a vossa espada Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos as mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos espíritos bem-aventurados. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. O coração imaculado de Maria Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal. Recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorre-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorre-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor. E permanecemos assim, sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque as suas intenções para este Santo Rosário Eu quero de forma especial colocar a Santa Igreja Rezamos pelo Santo Padre e o Papa, por sua vida, por sua saúde Rezamos Senhor por todos os bispos do mundo inteiro Rezamos pelos sacerdotes do mundo inteiro Diáconos, seminaristas, religiosos, consagrados, fundadores Já apresento aqui as nossas irmãs agostinianas Sua congregação, cada irmã, cada irmão Nosso Instituto dos Mensageiros, das nossas irmãs Rezamos Senhor Pedindo a Ti mais vocações Santas vocações para a Tua Igreja Rezamos pelas almas do purgatório Rezamos Senhor pelo fim da guerra Em tantos lugares do mundo De forma especial na Rússia, na Ucrânia Em Israel, na Palestina Pedimos Senhor Rezamos Senhor pelo nosso Brasil Pela nossa nação brasileira Que o Senhor destrua toda a violência Que o Senhor ajude os mais necessitados Aqueles que passam fome, frio Rezamos Senhor Rezamos Senhor por aqueles que nos governam Para que não sejam guiados pelos maus princípios Rezamos Senhor para que não avance na nossa nação Leis contra a vida Que tira a criança do ventre de sua mãe Que querem plantar leis Que favorecem vícios como drogas Que o Senhor possa ter misericórdia de nós Que o Senhor possa nos ajudar Que o Senhor possa nos socorrer Rezamos Senhor por todos aqueles lugares Que sofrem por catástrofes naturais Por situações da natureza Continuamos colocando o nosso Rio Grande do Sul E tantos outros lugares que sofrem Rezo Senhor por todos aqueles que vão rezar Essa quaresma, esse rosário conosco No dia de hoje, quantos vão acordar? Quantos vão aparecer nesta live para orar Que o Senhor possa abençoá-los Cada um deles Também já coloco Apresento para ti os 40 dias com São Miguel Arcanjo Que o Senhor nos ajude Que o Senhor vai preparando cada coração Para participar deste momento de bênção Deste momento de graça Senhor colocamos cada intenção Que está sendo apresentada agora Cada intenção Pela saúde Pelo emprego Pela família Pelo casamento Que o Senhor possa acolher cada pedido Que o Senhor possa acolher cada prece Bom dia meu irmão Bom dia minha irmã 4 e 2 da manhã Horário de Brasília É uma alegria receber você aqui Seja muito bem-vindo Já quero acolher você que nos acompanha Pelo Facebook Você que nos acompanha Mais de mil pessoas nos acompanhando agora pelo Facebook Mais de 5 mil pessoas nos acompanhando pelo Instagram E mais de 35 mil pessoas nos acompanhando pelo canal do Youtube Seja bem-vindo Já somos mais de 45 mil pessoas Quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova É uma alegria toda sexta-feira aqui pela TV Canção Nova É uma alegria receber você Seja bem-vindo Já vou pedindo pra você Vai ficando de pé aí na sua casa Vai Sai da sua cama Você que ainda está deitado Vai lavar esse seu rosto Acorde Desperte Deus te acordou Se você está aí acordado É Deus que te acordou É Deus que te deu essa graça Para você orar Então Reze Reze Quero acolher aqui todos que estão aqui comigo no estúdio Hoje o nosso estúdio está repleto De vocações maravilhosas Então quero acolher Em primeiro lugar aqui o Frei Diego Que alegria Frei tê-lo aqui conosco Mais uma vez Alegria Frei também está aqui rezando mais um beijo Santo Rosário Unidos Eu quero acolher porque está aqui comigo a Benícia Está aqui atrás das câmeras Com fiel como sempre Vocês não a verão hoje Mas ela está aqui atrás das câmeras rezando conosco Também atrás das câmeras temos o Tiago rezando conosco Tocando pra nós Seja bem-vindo Eu quero acolher aqui pela primeira vez As nossas irmãs agostinianas Vocês vão falar o nominho de vocês É uma alegria receber cada uma de vocês Sua benção Frei e sua irmã Maria Frais Bom dia Frei e irmã Alessandra Bom dia Frei e sua irmã Cleonice Bom dia Frei e bom dia a todos Eu sou a irmã Edilene Sejam todos bem-vindas Sejam todos bem-vindas irmãs É uma alegria ter cada uma de vocês aqui A gente já se conhece Visitamos as irmãs muitas vezes Estão aqui pertinho de nós Estão espalhadas no Brasil inteiro Né? Mundo Não sei Depois elas vão falar Mas a gente já se conhece É uma alegria ter vocês aqui pela primeira vez No Santo Rosário Vamos rezar minha gente Vamos nos colocar na presença de Deus Rosário Ele vai realizar muitas obras na sua vida hoje Creia nisso Creia nisso Creia em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creia no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Um Pai Nosso com três Avemarias em honra Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel, a Virgem Maria. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Nós hoje vamos pedir uma graça especial nesse rosário. Que é ter ouvidos e coração como o de Nossa Senhora. Coloca a mão nos teus ouvidos agora. E desde o início desse santo rosário, peça essa graça a Deus de escutá-lo. De ouvir com o coração atento. Que tudo aquilo que vai entrar nos seus ouvidos durante esse rosário caia no seu coração e produza frutos. Fala, Senhor, dá-me ouvidos atentos. Meu irmão, minha irmã, o que importa é a vontade de Deus na tua vida. É aquilo que o Senhor fala ao teu coração. E tantas vezes nossos ouvidos estão escutando tantas porcarias. Peça ao Senhor, purifica, Senhor. Para que a tua voz seja ouvida. Para que o mundo não me guie. Para que não seja simplesmente a minha razão. Mas para que seja a tua voz a me guiar. E eu me coloco, Senhor, hoje, como a tua Mãe Santíssima, à disposição. E digo, seja feita a tua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, e Nossa Senhora vai visitando a sua casa hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no terceiro mistério gozoso nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém O anjo tinha dito a Nossa Senhora, porque para Deus nada é impossível Quero que você diga aí no teu coração, na tua casa, para Deus nada é impossível Coloque a mão no seu coração agora Com uma mão você coloca a mão no seu coração, a outra você estende para Jesus E eu quero que você agora apresente para Deus o teu milagre Aquilo que para você é impossível Aquilo que para você não dá mais Qual é o milagre que você precisa, ou para você, ou para a sua família Para alguém que você ama, em nome de Jesus Coloque este milagre diante de Deus Nunca se esqueça, para Deus nada é impossível Fique em pé na sua casa Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá na cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre, canta! Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá na cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Eu quero contar No rosário de hoje eu quero contar milagres Para aumentar a tua fé Eu quero contar testemunhos que Aconteceram recentemente aqui no rosário da madrugada Na quaresma da igreja A pessoa diz assim Meu esposo sofreu um acidente de moto Há 14 anos Teve muitas complicações Foi necessário várias cirurgias Para reconstruir Principalmente cirurgia plástica Pois ficou sem a parte de cima do pé Fevereiro de 2023 Rompeu a pele do enxerto E abriu uma úlcera Ficou horrível o pé dele Foi encaminhado por vários médicos Muitos remédios Curativos Repouso Parecia que nada estava resolvendo Estava iniciando A quaresma de 2023 Fiz um propósito de acompanhar nessa intenção Porque senão meu esposo corria o risco de amputar o pé Todas as vezes na hora da oração de Nossa Senhora de Guadalupe Eu colocava o celular em cima do pé dele e pedia Cura mãezinha esse pé A senhora pode Continuei com as orações E pé As orações pelo pé dele Graças a Deus Em processo lento Porque a úlcera era muito profunda E grande está praticamente Ou melhor Ela diz Continuei as orações E graças a Deus Num processo lento Porque a úlcera era profunda A cicatrização está praticamente fechada Eu estou novamente nessa quaresma de 2024 Orando pela finalização da úlcera Que está totalmente fechada Falta praticamente milímetros Para fechar por completo E eu creio Que Deus é fiel para completar essa obra Obrigado Jesus Outro testemunho Eu sou médica Moro em Recife Tenho 28 anos Em 2024 Eu iniciei Em fevereiro de 2024 Iniciei com um quadro simples de dor abdominal Achei que seria gastrite Em 20 de fevereiro Fui para Petrolina Ficar com minha mãe Chegando em Petrolina Passei direto para a urgência O quadro se agravou Fiquei internada no hospital Neurocárdio A dor abdominal não passava Eu já não conseguia Me alimentar direito Fiquei com a pele amarela Urina vermelha A barriga inchada Eu tive que ir para a UTI No hospital Neurocárdio E sem diagnóstico Eu corria risco de morte Pois em Petrolina Não tinha recursos suficientes Para o tratamento E se falava até de Transplante de fígado Era preciso sair urgente Para Recife Foi quando minha mãe Com a ajuda de amigos Conseguiram uma UTI aérea Para me transportar No dia 27 de fevereiro Consegui chegar na UTI Do hospital português Em Recife Onde foi diagnosticado Hepatite grave De repente Minhas taxas Hepáticas Foram diminuindo Por si E eu melhorava Clinicamente Minha mãe estava fazendo O retiro quaresmal Desde o dia 16 de fevereiro E rezava comigo Todos os dias A oração de Nossa Senhora De Guadalupe Ela sempre levantava Às 4 da manhã No hospital Para rezar o Santo Rosário Olha que lindo gente Essa mulher estava À beira da morte Eu não li ainda Esse testemunho Mas ela estava À beira da morte E todo dia Às 4 da manhã Sua mamãe estava lá Rezando por ela Rezando pela filha Pedindo a cura E a restauração Eu lembro Que orava constantemente Todos os dias Perguntando Que o Senhor Queria me ensinar Com aquilo E um momento Eu pedi a Deus Forças Pois já não estava Mais conseguindo Finalmente Após 16 dias De internação Sendo 6 dias De TI Eu recebi alta No dia 8 de março Eu agradeço A Deus E a Nossa Senhora De Guadalupe Por ter me dado A oportunidade De viver Obrigado Jesus Por este milagre Obrigado Virgem De Guadalupe Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Essa mulher pode dizer Que sou um milagre Estou aqui Obrigado Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério, gozoso nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo Como é bom estarmos diante de Jesus e podermos apresentar também a ele as nossas intenções E você querido irmão, querida irmã que está em casa rezando conosco Não pode perder essa oportunidade de também apresentar a Deus o teu coração, a tua vida, as tuas angústias, as tuas alegrias É momento de oferta, é momento de graça Então diante de Jesus, nesse momento tão oportuno, juntamente com a Virgem Maria Apresente aquilo que tem sido a tua maior aflição Deus pode, com a tua mão poderosa e lá no mais profundo Tocar, curar, converter Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai-nos as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério gozoso nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Meu irmão, minha irmã, rezamos um terço, somos mais de 80 mil pessoas. Que alegria estar com você. Você não reza sozinho, é uma multidão de pessoas que acordam para rezar. Mais de 80 mil. Convido você a ficar de pé na sua casa. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu, ser todo teu, é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Declara pra ele, tu és o centro, Jesus. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Eu quero que sejas o centro, Senhor. Da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Neste primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. No dia do teu batismo, você recebeu grandes graças. O Senhor tirou a mancha do pecado original e o Senhor te deu tudo o que você precisa para estar unido a Ele. Te deu a fé, te deu esperança, te deu amor à caridade. Peça agora ao Senhor que aumente a tua fé, para que você não pare nas situações difíceis, mas acredite que Deus está contigo. Para que você também consiga olhar para Jesus e fale, eu creio nos teus mistérios, Senhor. Eu creio na tua salvação, eu creio no teu céu. Eu creio, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para me dar, que está na tua palavra. E eu espero tudo de ti. E aumenta, Senhor, o meu amor também. O amor por ti, o amor pelo próximo. Que eu possa viver o meu batizado. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor nos deu é um caminho de santidade. Os santos viveram a fé, a esperança e a caridade de uma forma heróica. Se abandonaram, se entregaram. E isso é para todos nós. A cada dia nós temos que praticar. Porque assim nós vamos estar sempre unidos a Deus. São João da Cruz fala de uma secreta escada disfarçada para a gente subir da terra aos céus. E essa secreta escada disfarçada é a fé, a escada. E o disfarce é justamente as virtudes teologais. A esperança, a caridade. Ele diz que o demônio não pode com uma alma que vive as virtudes teologais. Ele não consegue atingir essas almas. Ele não consegue penetrar nelas. Porque elas estão unidas a Deus. É aquilo que te leva da terra ao céu da forma mais rápida. É aquilo que Deus nos deu no nosso batismo. Então peça essa renovação do seu batismo. Para que você viva sempre unido ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Eu quero convidar você, neste mistério, a pegar o seu celular e a você compartilhar esta live. São 4h39 da manhã, horário de Brasília. Compartilhe esta live com mais alguém. Pegue o link desta transmissão. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus familiares. Compartilhe. Compartilhe este momento de bênção. Quantas pessoas vieram rezar ao Rosário depois de um compartilhamento como esse? Quantos? São tantos. São muitos os testemunhos. Tal pessoa me enviou um link. Eu entrei. E aquilo mudou a minha vida. Faça isso. Você não tem noção do que isso pode causar na vida de alguém. Mande o link agora para mais pessoas. Enquanto a gente vai rezando, você vai enviando o link para os seus amigos. Padre. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Cante mais uma vez comigo, Aquilo que Parecia Impossível. Aquilo que Parecia Impossível Aquilo que Parecia Não Ter Saída Aquilo que Parecia Não Ter Saída Aquilo que Parecia Ser Minha Morte Mas Jesus Mudou Minha Sorte Sou um Milagre e Estou Aqui Frei, essa quaresma da igreja é a minha quarta e no dia 5 de janeiro de 2023, meu esposo, que sempre fez a quaresma comigo, sofreu um AVC. Foi luta atrás de luta, ele também teve por duas vezes alergia de anticonvulsivo, uma doença que cozinha a pele. Nisso tudo ele perdeu praticamente toda a pele do corpo por duas vezes, mas não deixou de rezar as madrugadas. E hoje, graças a Deus, ele está bem. Sempre comentamos que tudo passamos no ano passado, se não fosse o rosário nas madrugadas, talvez não teríamos superado ou teria sido mais árduo ainda. Glória a Deus. Frei, quero dar o meu testemunho no ano de 2020 para ser mais precisa na data. Março de 2020, na pandemia, meu ex-marido estava com Covid, teve 80% do pulmão acometido, ficou cinco dias internado tomando remédios fortes. E quando saiu do hospital, não estava lúcido, estava tendo delírios, só falava com Deus. Só agradeci e não conseguia fazer mais nada. Quando foi na madrugada de sábado, ele teve um surto psicótico em casa e voltou para o hospital. Os médicos o internaram e começou a fazer exames para verificar se o Covid não havia afetado o cérebro. A soteração dele voltou a cair. Foi nesse dia que conheci o rosário da madrugada. Minha cunhada me enviou o link, porque eu estava desesperada, aguardando notícias. E então coloquei a água para abençoar. Quando terminou o rosário, levei a água para o hospital. Na chegada, ele não conhecia ninguém. A soteração estava bem baixa e estava amarrado. Entrei na sala, já coloquei a água na boca dele. Quando ele tomou a água, no mesmo instante, a soteração dele subiu para o normal. Inexplicável o poder de Deus. Os médicos não entenderam, mas ele começou a apresentar melhoras. E no mesmo dia, ele subiu para o quarto. Os exames saíram e ele não tinha nada mais. Nem no cérebro, nem no pulmão. Saiu do hospital como se tivesse tido nada. E sempre tive fé, mas o poder do rosário é inexplicável. Ninguém explica essa oração. Foi lindo, inesquecível. Glória a Deus. Meu Deus do céu, quantos milagres. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. E à medida que o freio vai contando testemunhas, você vai pedindo teu milagre. Deus quer te dar milagres. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus Apresente-se agora diante de Deus, o Senhor que está sempre conosco Diante dessa luz de Deus, deste rosário que estamos rezando Mistérios luminosos Pedindo que a luz do próprio Deus venha agora sobre você Apresentando agora Todas as suas necessidades Apresente-se diante de Deus, da própria luz que é Deus Tudo que há em ti, os seus pecados Para que o próprio Senhor Possa ir ao seu encontro Neste momento em que o mundo Silencia Silencia Peçamos também que o Senhor, neste mistério da luz Possa iluminar o seu coração e apresentar diante dele Todos os teus pecados Apresente agora diante do coração de Deus, pelas mãos da Virgem Maria Ela que está ao nosso lado Ela que nos diz Acaso não estou aqui, que sou a sua mãe Apresente pelas mãos dela, neste momento Todas as suas necessidades Todos os teus pecados Neste mistério de luz e de conversão Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E glória a Deus, rezamos mais um terço, 4h57 da manhã, horário de Brasília. Quero louvar a Deus, somos mais de 90 mil pessoas neste momento, orando, orando. Que alegria ter você aqui. Me dá um C menor, gostaria que você ficasse em pé na sua casa. Cante essa canção comigo. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Tira todo o medo, Jesus. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. O Senhor vai tocando já pessoas que carregavam medos no seu coração. Medo desse exame. Medo de situações que estão acontecendo na sua vida, na sua família, com a sua saúde, na sua vida financeira. O Senhor agora vai libertando pessoas do medo. Medo, porque quem tem medo é porque não confia em Deus. Essa é a verdade. O medo é uma... revela que eu não tenho fé. Quando os apóstolos começaram a ficar com medo naquela barca, Jesus acordou e disse, Cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé? A fé revela o nosso medo. A falta de fé revela como medrosos somos. O quanto não confiamos em Deus. O quanto confiamos em nós mesmos, nas estruturas humanas. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. A paz de Cristo, Frei. Hoje eu estou aqui para falar que é a primeira vez que faço o terço da madrugada. Está sendo maravilhoso. A cada palavra eu tomo posse para mim, para minha família. Eu há um tempo participava do grupo litúrgico da capela próximo da minha casa. Comecei a construir minha casa nova. E deixei as coisas da carne me deixarem ocupadas e me enfraquecerem minha fé. Me afastei por uns dois anos da igreja e das orações. Minha casa nova ficou pronta em 11 de 23. Eu agradeci a Deus por ter esta conquista. Porém, tudo em casa começou a desandar. Briga por causa da bebida alcoólica. Olha que interessante. O que adianta ter casa nova, mas não ter uma família nova? É o que essa mulher já começa a falar. Minha casa nova ficou pronta, mas em casa eu tinha briga por causa de bebida alcoólica, drogas. Muita festa em casa com amigos. Saí do trabalho para cuidar da casa e da minha família. Resumindo, eu estava muito abalado emocionalmente e não me reconhecia mais. Então, começou 2024. Eu prometi a Deus que ia resgatar meu casamento através dele e colocaria meu marido que não é uma pessoa de fé. Não teve uma instrução religiosa. Ele e meus filhos para nos dedicarmos a amar e conhecer a Deus cada dia. Hoje, eu agradeço, através do terço da madrugada, pela paz e calmaria que está dentro da minha casa. Meu marido não está mais bebendo como antes. Está calmo. Não tive mais frequência de festas em nossa casa. Estou firmes nas orações. Levo meus filhos. E sei que logo consigo levar meu marido junto nas missas. Minha filha tem oito anos, começou a catequese. Fiz a inscrição da catequese adulta para meu marido começar em maio. Agora rezo. Tenhamos a bênção matrimonial no sacramento. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está realizando nessa família. Segue além Segue além Neste primeiro mistério Se você pode rezar esse mistério de joelhos, esse terço de joelhos Terço doloroso Vamos nos unir às dores de Jesus Neste primeiro mistério nós contemplamos a agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Olhe para Jesus nesse momento Saiba que Ele assumiu tudo Todas as dores Todos os nossos sofrimentos E ali no Jardim das Oliveiras Ele soou sangue De tanta dor A ponto de sua humanidade gritar Pai Se for possível Afasta de mim esse cálice E agora pensa Você Aí na sua casa Qual cálice Você está sofrendo Qual dor Qual sofrimento E que você E que você Muitas vezes tem pedido a Deus Para afastar Uma pessoa Uma situação Um desemprego Uma enfermidade Um rancor Um ódio Quais são as suas dores Quais são os seus cálices Pode ser o teu marido Tua esposa Os teus filhos Alguém do trabalho Alguém da tua igreja Uma pessoa da tua pastoral Algo que tem te causado sofrimento Jesus disse ao Pai Não seja feita a minha vontade Mas a tua Ele bebe do cálice O cálice do sofrimento Para assumir todas as nossas dores Jesus não é indiferente Ao que você está passando Mas ele sabe o quanto pode Te santificar esta situação Se humilha Se abaixa E confia Confia no Senhor Cegamente Não peça tanto agora Para ele mudar a situação Mas peça confiança Para que ele Cuide de você Que ele te santifique Que no momento oportuno No momento certo Ele possa vir te dar A alegria A paz E a renovação E a cura A libertação Desses problemas Diga para Jesus Eu confio em vós Senhor Eu confio no teu poder Confio na tua graça Eu confio em que o Senhor O Senhor está me santificando Me purificando Me purificando Através dos cálices que eu estou bebendo E eu não quero te deixar Como nós perdoamos Amém 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 Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Vamos cantar mais uma vez Aquilo que Parecia Impossível. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Freio, venho dar o meu testemunho Que obtive nessa quaresma com o Rosário da Madrugada É o meu primeiro ano rezando o Rosário Minha sogra tem Parkinson E no começo do ano o estado clínico dela piorou A tremedeira das mãos aumentaram Muito Fazendo com que ela não conseguisse rezar os terços diários dela Nisso atacou a depressão Onde ela falava que não tinha mais vontade de viver O Rosário começou e coloquei ela todos os dias em minhas orações E no dia 9 do 3 de 2024 Fomos à casa dela E ela estava totalmente curada Voltou a conversar Voltou a rezar E voltou a ir à missa Minha sogra foi curada pelo poder do Santo Rosário na madrugada Obrigado meu Deus Olha que coisa linda Eu quero compartilhar meu testemunho No dia 16 de fevereiro de 2024 Meu tio recebeu um diagnóstico de câncer Na consulta um médico afirmou que ele teria que fazer uma cirurgia para retirar a língua Ou outra cirurgia na garganta Sendo assim Ele passaria a se alimentar por sonda Minha família com a notícia entrou em desespero No dia 19 do 2 de 2024 No Rosário na madrugada No 5º Mistério Doloroso O Frei pediu para que colocássemos a mão Ou a intenção pela qual estávamos rezando E assim colocamos o nome dele No mesmo dia O Frei falou que muitas curas estavam acontecendo E línguas estavam sendo destravadas Nesse momento eu tomei posse da cura do meu tio Hoje No dia 3, 12 de março 2024 Ele foi para outra consulta Dessa vez com um médico oncologista E Frei Para a glória do Senhor Esse outro médico falou Que o meu tio não precisa mais fazer cirurgia E nem a retirada da língua O meu tio está curado Obrigado Jesus Obrigado Virgem de Guadalupe Canta mais uma vez Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui E o Senhor agora está mudando a sorte De muita gente Pessoas que a escutarem esses testemunhos Estão colocando a sua situação Estão colocando o seu milagre E o Senhor agora está revertendo situações Assim como você estava ouvindo Nesses testemunhos Há pessoas aqui Que estão nos escutando Com a doença do câncer E Deus vai te curar Dessa doença de câncer Em nome de Jesus Esse câncer no teu intestino Você vai ser curado Para a glória de Deus Vai ser curada Pela glória de Deus Obrigado Senhor Porque curas agora Acontecem Situações que você já não via Mais saída Irreversíveis Pessoas até com situações Financeiras Complicadíssimas Você vai ver milagres Na sua vida financeira Em nome de Jesus Agora Apresenta para Deus Aquilo que para você Não dá mais Aquilo que para você É impossível Eu te peço Como eu pedi para essa irmã Coloque a mão agora Na sua enfermidade E com fé você diga Eu creio Senhor Que esta mão que eu toco É o Senhor Quem coloca a tua mão aqui Senhor onde as pessoas Agora tocam Neste lugar onde há Uma enfermidade Senhor Que agora o Senhor Possa realizar curas Que o Senhor agora Possa realizar milagres Milagres em mulheres Muitas mulheres Querendo engravidar Muitas mulheres Pedindo agora a cura Do cisto Do mioma Da endometriose Em nome de Jesus O Senhor vai curando Muitas doenças O Senhor vai tirando Muitas doenças O Senhor vai tirando Tumores O Senhor vai tirando Tumores Em nome de Jesus Obrigado Senhor Assim como essa pessoa Contava de problemas Na língua Pessoas quando ouviram Esse testemunho Falam Eu preciso desse milagre Eu preciso dessa graça Você tem problemas Na sua língua Que afeta muito A sua vida O Senhor agora Derrama um são Na sua língua Um são de curas Um são de milagre Senhor que essa língua Seja curada agora Em nome de Jesus Feridas que há na sua língua São retiradas Em nome de Jesus Eu creio Jesus E pelo poder deste mistério Da coroa de espinhos Em nome de Jesus Faz milagres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. Jesus, por amor a mim, por amor a você, abraça a cruz e segue o caminho, o caminho doloroso do Calvário. Jesus diz também, se nós o amamos, nós também abraçamos a cruz e seguimos o caminho do Calvário. Santo Agostinho diz, o Senhor administra medicamentos amargos e ásparos ao homem para curá-lo. Mas eis que o Senhor, por primeiro, bebeu o medicamento que oferece a ti. Por primeiro sofreu para te consolar, como que para dizer, aquilo que teme sofrer, sofro eu primeiramente por ti. Isto é graça, é uma grande graça. Quem poderá celebrá-lo dignamente? Que nós possamos acolher todo este amor do Senhor por nós e sabermos que nós nunca estamos sozinhos, recebendo e vivendo estes medicamentos amargos que nós dia a dia passamos, mas dia a dia vivenciamos estes sofrimentos não sozinhos, vivenciamos com Jesus. Ele está conosco, Ele é presente, Ele nos ama e Ele administra estes medicamentos amargos nas nossas vidas para curar, para restaurar, para nos conduzir para o céu. Mas Ele, por primeiro, recebeu este medicamento para nos dizer, você não está sozinho diante daquilo que você padece. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Pense nesse mistério agora, Jesus morrendo por ti. Pense nisto, medite isto. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Vai ficando em pé na sua casa, já somos agora mais de 110 mil pessoas. É muita gente rezando o rosário nesta sexta-feira. Toda sexta-feira estamos aqui, pelas minhas redes sociais, pela TV Canção Nova. É uma alegria ter você aqui. Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Deus está levantando muita gente hoje Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Tomas. Rezava todos os dias também com muita fé a Nossa Senhora de Guadalupe. Um dia que o Frei contava a história dela, eu rezando de joelhos senti um arrepio, uma forte vontade chorar. Chorei muito na presença dela e o Frei disse, tem pessoa chorando agora porque sentiu a presença de Nossa Senhora de Guadalupe. Aos poucos a graça foi acontecendo, fui na missa, pedi a Deus, conseguia dar os primeiros passos. No primeiro era desconfortável e depois já não sentia mais sintomas. Eu lembro que quando comungava pedia a Deus que o seu sangue entrasse nas minhas veias e me curasse e curasse onde eu não podia ir. Frei, eu estou completamente curada. Obrigado, Jesus. Essa mulher recebeu novas vestes. Essa mulher recebeu novas vestes. Essa mulher recebeu nova vida. Quantas graças através do Rosário. Quantas graças através da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Quantas graças através da adoração ao Santíssimo Sacramento. Nunca se esqueçam disso. Adoração ao Santíssimo Sacramento. É aqui que Maria nos traz. Maria traz a gente para adorar o seu filho. Nunca se esqueça que em cada aparição de Nossa Senhora é sempre o mesmo pedido. Construa aqui um santuário para o meu filho ser adorado. Construa aqui uma casa de adoração ao meu filho. Em tudo que é lugar. É sempre a mesma coisa. Adoração, confissão. Meu filho tem que ser adorado. Meu filho tem que ser amado. Obrigado, Jesus, por tantos milagres, por tantas graças. E neste primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. A vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Acredite, nosso Senhor é Deus da vida. E Ele ressuscita para te levantar, para te dar o céu. E hoje você pode colher esta alegria no fundo do seu coração, neste rosário, que você crê no Deus da vida. De todos esses testemunhos que nós estamos escutando, olha quanto milagre Deus realiza através do rosário. Pela intercessão da Virgem Maria. É para mostrar que Ele está vivo. Que Ele está viva, intercedendo por nós. Nós não cremos no Deus dos mortos, mas no Deus dos vivos. E o céu está aberto para nós. Acredite, o nosso Senhor ressuscitou para nos abrir o céu. O céu é nosso. O céu é nosso. E é lá que nós queremos morar. Renova a tua vontade agora de ir para o céu. Renova agora a tua vontade de um dia encontrar com o Senhor. De olhar face a face. De receber o abraço. infinito do amor, da misericórdia de Deus. De repousar nele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pelo céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ao meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Regra dos braços onde quer que você esteja. Somos agora mais de 115 mil pessoas e eu peço que o Espírito Santo seja derramado agora sobre todos os que rezam este rosário. Obrigado Jesus. Derrama poder agora. Derrama o Espírito Santo agora. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Vai. Eu navegarei. Eu navegarei. Eu navegarei. E Deus vai tirando toda a tristeza. E Deus vai tirando toda a ansiedade. E ali adorarei. E ali adorarei. E ali adorarei. Deus vai tirando todo o medo, toda a treva. Ao Deus do meu amor. Pegue os braços e clama Espírito. Espírito, Espírito. E desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me, enche-me de novo. E enche-me de novo. E deixe o Espírito Santo te encher. Deixe o Espírito Santo penetrar teu coração. O Senhor vai tirando todo o desânimo de pessoas. O Senhor vai renovando a fé de muitos. O Senhor vai derramando nova força. O Senhor vai derramando novos dons, novos carismas. Vai reavivando os dons, reavivando os carismas em nós. Senhor, fortalece aquele que está fraco agora, nesta hora. Liberta aquele que está preso. Vem, Espírito Santo. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso de cada dia, nos dai hoje perdoar-nos as nossas opções. ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesse Rosário da Madrugada, pedimos a intercessão da Virgem Maria. Deus fez maravilhas na sua vida e ela proclamou, todos me proclamarão bem-aventurada, todas as gerações. Queremos pedir a sua intercessão, queremos pedir que a Virgem Maria nos ensina a sermos dóceis a toda ação do Espírito Santo em nós, que a Virgem Maria nos ensina a sermos verdadeiros discípulos, discípulas que o Pai espera. Maria foi a primeira, o primeiro sacrário do verbo. Pedimos que ela interceda de modo particular para nós hoje, para todos aqueles que se encontram doentes, por todos aqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades. Pedimos que a Mãe olhe por nós, que a Mãe interceda por nós, que assim como a Virgem Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que também nós possamos hoje dizer como a Virgem Maria, estou aqui, sou também um servo, uma serva. Sim, ó Mãe, te pedimos a tua intercessão, que o teu amor venha nos ensinar hoje, que a Senhora venha nos ensinar também a nos abandonarmos nas mãos de Deus, a confiarmos no Senhor, a termos uma fé profunda em Jesus, como a Senhora teve. Por isso, ó Mãe, te entregamos todos nós, nas tuas mãos, a sua proteção, a sua intercessão. Esmague, ó Mãe, a cabeça da serpente de todo o mal que tantas vezes quer nos atrapalhar, nos tirar do caminho de Jesus. Interceda por nós e nos ajude, ó Mãe, com o teu auxílio, com a tua proteção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai os livrais do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério, quem pode, ajoelhe-se para rezar este último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Amado irmão e amada irmã, eu quero aproveitar este mistério para colocar uma intenção. O nosso Brasil, ele está vivendo momentos muito sérios. Veja, momento sério não é só quando acontecem coisas que, coisas, por exemplo, acidentes e guerras e isto e aquilo. Os maiores problemas de uma nação são os problemas morais e espirituais. Esses são os maiores problemas de uma nação. Porque um problema moral e espiritual, ele destrói um povo na alma. Você entende? Tem coisas que nos afetam exteriormente, gente. Tem coisas na vida que nos afetam exteriormente, mas não afetam nossa alma. Agora, um problema moral e um problema espiritual afeta a alma dos brasileiros, afeta a alma de uma nação. E isso é muito sério. Eu queria aqui pedir oração de vocês pelo nosso Brasil. Queria que a gente colocasse agora neste mistério a nossa nação brasileira. Porque o que nós estamos vendo atualmente no nosso Brasil? Querem aprovar a todo custo de tirar uma criança do vento de uma mãe. Essa é a verdade. De qualquer jeito. Até coisas que não são aceitas em fazerem animais, querem fazer com crianças dentro do vento de uma mãe. E querem fazer isso a todo custo. Nós já sabemos, já é de longa data essa briga. Nós precisamos orar, minha gente. Claro que tem outras ações a serem feitas e quem pode, faça. Mas estão querendo aprovar. Tirar criança do vento e das mães. Agora, estão querendo aprovar a todo custo a liberação das drogas. Aonde já se viu que droga faz bem para alguém? Onde já se viu isso? Parece que esse povo nunca entrou numa clínica de recuperação. Parece que esse povo nunca visitou as ruas de São Paulo, as ruas do nosso Brasil. Parece que esse povo... Mas nós sabemos quais são os interesses. Os interesses são maléficos. Os interesses não são de Deus. Os interesses são pessoais. Os interesses são muitas vezes... Não posso nem seguir além. Liberação de drogas. Liberação de tirar a criança do ventre de uma mãe como se não fosse nada. E também liberação de jogatina. Isso que está causando tanta destruição na vida dos jovens. Na vida dos adolescentes. Quantas pessoas viciadas em jogo. Agora vamos liberar isso tudo. Vamos liberar droga. Vamos liberar jogo. Vamos liberar... Por quê? Vamos liberar... Ó... Libera jogo. Libera droga. Libera tirar a criança do ventre de uma mãe. Porque aí você faz tudo isso sem culpa. Com proteção do Estado. Com proteção da lei. Se a coisa já está ruim, minha gente, pode ficar muito pior. Precisamos orar. E nós não podemos nos acostumar com esse tipo de coisa. Cuidado que quando você olha essas coisas no jornal, na internet... Cuidado. Não é coisa simples, não. Isso tudo que eu estou falando vai destruir os seus filhos. Vai destruir os seus netos. Vai destruir a nossa nação brasileira de pouco a pouco. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos levantar. Para que o mal cresça. Basta que os bons não façam nada. Basta que os bons fiquem aí. Que nem muitos de nós estamos ficando quietinhos. Calados. E não fazemos nada. Não falamos nada. Precisamos falar. Precisamos nos manifestar. Precisamos dizer. Não concordamos com isso. Precisamos fazer barulho de Deus. E dizer... Isso é uma direção errada. Isso é uma direção contrária. Mas o principal. Precisamos orar. E eu rezo por essas intenções. Para que essas leis não avancem na nossa nação brasileira. Que o Senhor faça um milagre. Que o Senhor intervenha. Pela intercessão de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movem. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a gente vai se despedindo da TV Canção Nova. Foi uma alegria estar com você na TV Canção Nova. Nós continuamos nas minhas redes sociais. Então, você que quer continuar conosco, é só continuar pelas nossas redes sociais. Eu quero lembrar você, ainda que está pela TV Canção Nova, que os próximos rosários, dois rosários próximos, serão presenciais e na Canção Nova. Então, sexta-feira que vem, você pode estar comigo presencialmente na Canção Nova para rezar o rosário. Porque estaremos no acampamento de caminho de perfeição. E no outro final de semana, o rosário vai ser dentro do acampamento PHN na Canção Nova. Um dos maiores acampamentos da Canção Nova. E o rosário de sexta-feira acontecerá lá. Então, você vai poder acompanhar presencialmente na Canção Nova. Ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoro, não esperam e não vos amam. Antes que eu me esqueça, propósito do dia, você vai oferecer o seu jejum de hoje por essas causas que eu coloquei do nosso Brasil. Quem não pode fazer jejum vai fazer outra penitência, vai fazer outra oração, mas hoje nós vamos oferecer nosso jejum, nós vamos oferecer nossas orações a esta causa. Para que não avance no nosso Brasil leis contra a vida, tirar uma criança do vento de uma mãe, para que não avance leis que favorecem o uso de drogas e para que não cresça em nossa nação o uso, o que favorece a jogatina. Ou seja, tantas pessoas viciadas nisso, tanta gente destruindo famílias por causa disso. Então, todas essas três realidades são muito graves. E olha, eu, antes dessas coisas serem aprovadas, a gente já sabia faz tempo que já estavam nas pautas. Eu já sabia faz tempo dessas coisas. Me lembro que conversando com um bispo, não vou falar o nome, mas conversando com um bispo muito influente, ele me dizia isso há muito tempo atrás, fiquem atentos, a próxima que eles vão querer aprovar é isto. E está dito e feito, está tudo pautado já há muito tempo por eles. Eles só esperam o momento certo e vão iludibriando muitos de nós. Vamos orar, minha gente, vamos orar. Então, hoje, os nossos sacrifícios, o nosso jejum será por esta causa. Amém? Eu peço para que o Frei Diego abençoe, levante seus objetos para serem abençoados. Vamos agora clamar aquela bênção que todos nós temos o poder de clamar. Você que diz, bença filho, que Deus te abençoe, essa bênção nós vamos clamar agora sobre os seus objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intenção da Virgem Maria, abençoe, santifique e exorcize, Senhor, pelos méritos da morte e ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, todos estes objetos de devoção, água, crucifixo, sal, todos os sacramentais, para que sejam a tua presença a abençoar e purificar os ambientes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.